Bom, o treino foi feito para homenagem a IME, a 107 aniversário do IME. Na verdade, não pelo aniversário do IME, mas pelo que que IME foi. IME dedicou a sua vida toda para o cidadão de bem, vai poder viver pouco melhor, criar um mundo pouco melhor, para fazer pouco mais. É uma obra de uma vida, na verdade. O Câmara foi criado rápido, mas é uma obra de uma vida, se preocupando sempre com a sociedade. E a gente não pode esquecer IME nesses dias. Tal que não, aí a gente organizou todo esse treinamento, que vem pessoas, não só de todas as academias do Rio de Janeiro, mas de outros cantos do Brasil. E foi maravilhoso, com certeza. Primeira coisa foram aqui as palavras de boas-vindas no Mestre Corbio, nesse dia bonito aqui com o sol raiando. Vamos fazer um pouco de flexão abdominal, preparar o corpo para treinar. E aí vamos fazer alguns exercícios, defesa de soco, defesa de chute, estrangulamento. E aí no final, a parte mais legal é jogar todo mundo na água. Bate com o dedo, segura, puxa, joga. Bate, segura, puxa, joga. O bom de treinar fora do tatame é mudar um pouco o ambiente. Aqui na areia a gente consegue fazer coisas bem interessantes, por exemplo, trabalhar os golpes de boxe em cima dos montes de areia, vão dar resistência para a estrutura da mão, e assim também as facas da mão. Mestre Corbio Mestre Corbio Trabalhar na parte inclinada da areia, também obriga o aluno a melhorar o seu equilíbrio. Então alguns exercícios, onde eu vou ficar numa perna só, trabalhando golpes de boxe, chute regular, e ainda com a água me movimentando, vai exigir muito mais concentração. Um, dois, a perna avança, bate embaixo ou em cima. Um, dois, pam, pam. Eu, em pé na minha frente, todo mundo. Mestre Corbio 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 A gente vai terminar por aqui, hein? Falsos pra caramba! Falsos pra caramba! Não podemos passar esses dias sem treino. A coisa que ele sempre falou, tem que treinar, treinar, treinar e treinar. Quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. Não só em Krav Maga, mas até como pessoa. Então, aqui não somos. Quem acordou hoje de manhã acaba com uma preguiça. Caramba! Dessa hora! Sabe como se sente agora? Mas em nome de todos os meus instrutores. Eu queria agradecer pra todos vocês virem pra cá hoje. Obrigado pelo dia. Aproveitem o domingo. E até a próxima! Bom, pessoal, era isso. Como vocês viram, o treino ficou lotado. Foi muito legal poder reunir todo mundo aqui. Muita gente se confraternizando, treinando. E como vocês ouviram aí das palavras do Mestre Corbio, né? Uma data especial. Então, fica ligado, acorda cedo no próximo treino e vem pra cá garantir o seu lugar. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like e inscreva-se no canal pra continuar acompanhando tudo o que rola aqui no Nado R. Até que você já sabe. Tiro, porrada e vlog! Tchau! Até a próxima!